É, vai na paz, irmão, ficar com Deus. A zumbaria acabou comigo. Tá gritando um pouquinho de... Homem-Aranha? Ô, bebê Sônia, o que você tá cantando essa música aí? É, vai na paz, irmão, ficar com Deus. Uhul, falsete. Fala, minha aranha, falsetinho. É porque meu amiguinho acabou caindo aqui, ó. E eu queria que você me ajudasse a encontrar ele. Ah! Não! Eu vou cair também! Raspei toda a minha carinha no chão. Você sabia que eu sou o Super Sonic? Ah, eu sabia. Você é incrível, bebê Super Sonic. Você deve ser super poderoso. E olha só como tá nevando aqui nesse mapa de Gipro 5. Deve ser porque é Natal. Pera aí, eu preciso fazer nevar também. Ah, eu esqueci. Desculpa, bebê Sônia. Faz nevar aí, então. Caraca, essa neve bizarra. Tá nevando bem devagarzinho, né? Bem um pouco fraquinho. Sim, mas você tá vendo que o chão todo branco. Tudo, tudo, tudo transformou aqui. Olha, minha aranha, que nem uma... É uma pipoca. É uma pipoca, véia. Olha só, bebê Sônia. Olha lá, eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Ai, raspei toda a minha bundinha nessa montanha. Cadê meu homem? Olha, tá caindo. Não vai me acertar, não vai me acertar. Seu otário, você acendou o bebê Super Sonic. Borda, galera, olha só. Bebê Super Sonic aqui fazendo aquela marotice com o seu amigo Homem-Aranha. E ele hoje vai evoluir. E eu tô super assim, com os olhos abertos, estalados, pra ver essa curiosidade. E vai ser um ciclo de vida do beijo, cara. Do beijo. Vocês têm noção que é beijando que ele vai evoluir. Olha só, tô curioso pra ver. Vamos esperar até o final pra ver o que vai acontecer. E se inscreve no canal da Gastagang, que é o Brick que tá aqui. E a Gi também, que não tá aqui. Mas às vezes ela aparece aqui. Vamos lá. E aí, bebê Sonic? Passou um cara aqui e eu tô com raiva dele. Cadê ele? Bebê Super Sonic é um ciclista. Não, não, não deixa ele. Ai, ele sumiu, Homem-Aranha. Eita, eu acho que você caiu. Eu acho que eu caí. Você sumiu. Ai, meu Deus. Eu já vou aparecer em 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vou ser aqui, pai. Aqui, pai. Pronto. Agora eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Tá. Olha só, pra você fazer a sua evolução não é nada fácil. Você sabe disso, né, bebê Sonic? Eu sei. Eu vou ter que dar uns beijinhos, pegar na mão. Porque eu sou criança agora. Eu tenho que pegar na mão e dar beijinho no rosto. Exatamente. Você vai ter que encontrar uma bebê que te ache bonitinho e que queira ser sua amiguinha. E sua namoradinha. Eu sou todo do charme. Eu vou falar um segredo pra você. Eu sou um macho alfa. Que isso? Tá, então vamos lá. Ai, ai. Cadê a minha namorada agora pra eu poder dar uma cantada? Já sei. Eu tenho aqui no meu traje, que o Sr. Stark fez pra mim, uma resposta rápida pra pegar o Aranha Móvel. Calaca, minha olhada. Eu fico surpreendida com essa sua malemolência. Gostou do Aranha Móvel, bebê? Sim. Nossa, deixa eu ver ele por dentro. Olha, ele parece um controle de videogame. Exatamente. Ele tem o símbolo do Homem-Aranha no meu volante. Olha ali. Deixa eu ver. É verdade. Que bonito. E ele tem as rodas pra neve. Parece que não, mas ele tem os propostores a jato. Ejeta, ejeta, ejeta. Ai, cadê? Eu tenho que cair perto do senhor pra eu poder achar uma namorada. Cadê ele? Nós vamos achar uma namoradinha. Eu tô aqui. Fica tranquilo, bebê. Vamos cair unidos. Nossa, ele abriu. Eu abri, eu abri. Nossa, vamos embora. O teu paraquê ainda tá cheio de neve. O seu também. Olha, tá verdade, é verdade. Que legal você fez. Isso aqui é muito realista. Acho que foi o Breno Henrique que fez isso. O Breno Henrique que fez isso. O Breno Henrique modelou. Aí, pronto. Agora tá na hora de achar a gatinha já, né? Sim, vamos achar a primeira gatinha. Deve ser uma bebezinha. É. Porque tá tirando pra cima, tá parecendo o Rio de Janeiro. Ai, caramba. Onde é que será que a gente vai encontrar uma namoradinha com você? Nossa, é hoje que você foi atropelado por um caminhão de galinha. Olha, 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 olha. Ah, a bebê Quinta Nefe. Ai, que bonitinha. Ela tá ali, olha. E talvez você possa ter um romance legalzinho com ela. Já que ela parece com você também, pequenininha. E vocês dois são dois bebezinhos. E talvez alguma coisa role entre vocês dois. Oi, bebê Quint. Será que o nosso romance rola? Ai, mas que isso? Eu sou muito nova pra isso. Eu ainda tô indo maternal. Ah, mas é pra gente ser namoradinho. Beijinho no rosto, mão dada. Vamos voltar junto da Clash. Ai, eu sou apaixonada por Sonics. É sério? Será que rola um beijinho no meu rosto? Sim, sim. Sarapimba! Virei o super son... Homem-Aranha. Agora o pai tá... Isso é culpa sua, bebê. Não, para de bater nela, cara. Não, foi mal. Ela... Desculpa. Tá, agora nós teremos que fazer a minha outra evolução, Homem-Aranha. Eu já tô blindão, só que eu tenho que ficar mais blindão. Filha da mãe. Não faça isso com o meu amigo. Volta aqui. Que isso, velho. Que vacilo. Bom, volta aqui. Toma aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Com esse caminhão aqui, a gente vai poder ir lá pra cidade, o super sony, que a gente vai poder fazer a sua última evolução. Nossa, que desacional. Vai, Prela. Deixa eu marcar pra você, pai. Marca, meu mano. Agora a gente faz o que é doidado. Jaci, a gente tem que encontrar o Rider da patrulha canina. É porque o Rider nem conhece a Ladybug e a Ladybug tá doida pra beijar o super sony. O quê? Sério? Aham. Meu Deus. Nossa, isso é um pouco quanto incrível. A Amy Rose não vai gostar nada disso. A Amy Rose vai odiar isso, mas dane-se, ela é sua ex-namorada. Sim. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Beleza. Meu Deus. Aqui, o Rider não vai ficar por esse estacionamento aqui. Eu vou encontrar com ele e já volto, seu lesado. Tá, vou esperar aqui. Tá bom, espera aí. Super Sonic é aqui, neve na cidade. É isso que a gente gosta, a maldade. É enquanto isso. Ei, Rider, tudo bem, meu mano? Claro que está tudo bem, Homem-Aranha. Quanto tempo eu não te via. Ah, eu tava morrendo de saudade também, mano. Bate aqui. Não, por que você fez isso? Ai, você sempre faz bullying comigo, porque eu tenho cabeção. Ah, também esse cabeção gigante. Olha só, Rider, eu precisava saber de uma coisa sua, porque o meu amigo tá lá fora, o Super Sonic, ele tá esperando pra ele dar um beijinho e uma novinha, pra ele poder evoluir no ciclo de vida do beijo dele. Ai, beijinho. Beijo, ele quer beijar quem? Ele quer dar um beijinho na Ladybug, que é a crush suprema dele. Ah, eu sei, eu posso te ajudar. Ela está, sabe aonde, atrás daquele áudio ali atrás de mim. Mentira, você disse que ela tava no segundo andar desse barato aqui? Ah, eu tava te enganando pra ver se você tá prestando atenção no que eu falo. Ah, tá, eu tô mais... Chega aí, Sonic, vambora, vambora, vambora. Cara, peraí, mas aonde a gente está indo? A gente vai encontrar a Ladybug? Sim, o Rider me disse que ela tá por aqui, ó, no segundo andar. Uau, ela tá ali, ela tá ali. Ah, ela está ali. Ah, eu vou conseguir o meu beijinho pra evoluir pra evolução máxima do Sonic. Será que você vai realmente conseguir isso? Ah, eu não sei. Olha aqui o charme do Sonic, meu amor. E aí, tudo bem? Quer dar um beijinho em mim? Deixa eu espionar eles aqui. Oi, Lady. Oi, Sonic Super, tudo bem? Oi, tudo bom. Quer dar um beijinho em mim pra eu poder evoluir? Você pode ajudar? Ai, lógico, eu te acho muito bonito. Ainda mais com essa cor de ouro. Ah, gostou? Eu sou de ouro, eu sou raro. Beija, beija. Beijo, pai. Ai, deixa eu te dar um beijo. Super Sonic, acabando com tudo. Nossa, Super Sonic, você viu o Sonic Excalibur? Olha, eu estou empurrando ela. Olha, eu quebro tudo. Todos os alarmes estão... Olha, olha. Nossa senhora. Deixa eu sair daqui pra ver como que é meu poder. E ficou muito poderoso. Acabei caindo aqui na terra, meu Deus. Eu sinto o poder. Super Pulo, explode. Nossa. Sobe cá, Homem-Aranha. Que isso? Olha só. Ele está destruindo absolutamente tudo na cidade. Toma. Uou. É isso aí, galera. Aborda. Galera, olha que sensacional. O Super Sonic vai destroçar e quebrar tudo. Saca só. Saca só. Quebrou tudo, galera. Que evolução sensacional. A melhor de todas. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, no meu dublique. E essa aventura foi sensacional. E a curiosidade foi matada aqui no final. Beijo pra vocês. Até mais e bye.